O São Paulo venceu o Santos no último domingo pelo Brasileirão por 4 a 1 no Morumbi, com dois gols de Caleri, um de David e outro de Pato. Porém o que chamou atenção, foi o desempenho do meia Michael Araújo. O jogador teve um lance antológico e quase marca um gol incrível, assista até o final para entender. Mas antes, deixe seu like e ajude o canal, e se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho. Agora sem mais enrolação vamos às últimas do Tricolor. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo já vencia por 2 a 0, e o meia tenta o terceiro gol com um chutaço do meio de campo. A bola sobe e desce muito rápido, pegando o goleiro de surpresa, e para a infelicidade de todos a bola pega no travessão e sai para fora. Se essa bola entra seria um belo gol, o meia vem se destacando no clube desde quando chegou, confira. O que você torcedor acha disso? Deixe seu comentário abaixo. É isso galera Tricolor, obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo.